Olha aí a população de Itambé aí, olha o produto que deve estar jogando aí no rio Olha a natureza, o que está acontecendo, os peixes estão tudo morrendo, tudo falta de oxigênio Está vendo aí vocês, moradores de Itambé, olha o que está acontecendo aqui Isso é brincadeira, olha o tamanho dessa traíra aqui morrendo Olha o tamanho dessa traíra, está indo embora Aqui tem bagre, está vendo aí, piabinha, piaba, acari, está tudo morrendo, bobozinho Então vocês moradores daqui de Itambé, os organizadores governamentais, tomam providência disso aqui Isso aqui não pode acontecer, está vendo aqui, olha tem piaba, timburé, berezinho, bagre Está vendo, tilápia, bastante, olha isso aqui, o que está acontecendo, não pode gente Atenção senhores governadores, prefeitos, vereadores, tomam providência sobre isso aqui Olha, olha a natureza, o que está acontecendo aí, está jogando uma química lá, talvez em vitória da conquista Que não pode acontecer isso, os peixes estão vindo a morrer, olha como está acontecendo isso, tilápia, braga, traíra, acari Meu Jesus, muita gente passando necessidade, procurando o que comer e a natureza está acontecendo isso Peixe procurando oxigênio, porque produtos químicos, ontem essa água estava vermelha A água estava vermelha, olha ali a tilápia pedindo socorro, pedindo socorro, respirando, eu não tenho condições de respirar Veja só isso aqui, primeira vez depois de 45 anos que eu estou vendo isso em minha vida Socorro, o rio está pedindo socorro, gente, o rio está pedindo socorro, a natureza está pedindo socorro, isso não existe, olha os peixes aí Meu Jesus, aqui é a ponte da Rua Nova, isso não existe Olha para isso aqui Atenção, Samarone, você que é divulgador de futebol, divulgador da nossa Rádio também O rio está pedindo socorro, Samarone, vou passar esse vídeo para você aí Para você falar sobre isso aqui Olha para isso, Samarone Olha, Samarone, olha o bagre É um peixe muito difícil de morrer, Samarone, olha o bagre Está vendo aí, olha Olha, olha o bagre, olha o bagre